O Hospital Auxiliadora de Três Lagoas dá mais um passo importante para os atendimentos de urgência e emergência de pacientes cardiopatas, viu? Recentemente foi inaugurado no Hospital Centro de Dor Toraxa, um novo serviço de cardiologia que habilita aí para a assistência completa aos pacientes portadores de cardiopatia. Nós estamos recebendo agora aqui nos nossos estúdios o diretor executivo do Hospital Auxiliadora, o Marco Caldeirão, que está acompanhado do médico cardiologista, o doutor Júlio Calil Neto. É com eles que a gente conversa agora ao vivo para a gente falar da importância desse atendimento, o que muda para esses pacientes. Marco, bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Seja bem-vindo. Bom dia, eu vim tomar um café com a Ana aqui e falar um pouquinho do hospital. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui mais uma vez, Ana, falando um pouquinho de saúde e falando um pouquinho do cenário do Hospital Auxiliadora, né? O que o Hospital Auxiliadora tem crescido, tem sido referência para a sociedade, ele tem buscado cada vez mais especializar as suas atividades em prol da sociedade. O serviço de cardiologia do hospital hoje é um serviço completo, nós temos um serviço de hemodinâmica, nós temos plantonistas 24 horas, nós temos uma sala de doutorá, que é dentro do hospital, que a gente está inaugurando agora dentro do nosso pronto-socorro convênio. O que a gente está fazendo com tudo isso? A gente está diferenciando a porta de entrada do hospital. O nosso PS hoje é um pronto-socorro que atende e é especializado também em cargos. Então, é um serviço que deixa a gente cada vez mais feliz com a estrutura do hospital, pelo crescimento que o hospital tem buscado em prestação de serviço. Então, a cardio hoje ela está completa, desde um cateterismo, uma dinâmica, até uma equipe de marca passo, mapa, router, consultas de cardiologia com equipe de ponta, que nós temos hoje com uma parceria com a do Corpo, com o doutor Júlio, junto com uma equipe forte hoje, com profissionais que vieram de fora, que a gente tem buscado agregar a estratégia de fidelizar e ficar dentro da cidade. Estamos aí também com o cirurgião cardio. A gente está terminando uma sala, a sala do médico, consultório, todo especializado, para começar a fazer cirurgia de cardio. Hoje a gente já faz, não é por cada sala que a gente não faz. Então, hoje a gente já faz cirurgia de cardiologia em 3 de agosto. Olha, desde quando, Marcos, o que o Hospital Auxiliador está oferecendo esses serviços dessa área, nesse setor? A gente começou o serviço de cardio há muito tempo, na estrutura geral, com a parceria do doutor Júlio. Depois estamos agregando profissionais dentro dessa área para trazer todo o serviço completo dentro da auxiliadora. E, por último, faltou a cardio, na cirurgia cardíaca, que a gente está trazendo agora. Que aí vai oferecer também esse tipo de atendimento, a cirurgia? Esse tipo de atendimento já está sendo oferecido. Então, o hospital hoje está buscando um caminho de ir para o SUS, para o particular e para o convênio, na parte de cardio, já que o regional vai ter o serviço de cardio no futuro. Então, o hospital hoje, em particular e convênio, ele tem buscado o completo serviço para a sociedade hoje. Que maravilha! Eu vou conversar também com o doutor Júlio Calil Neto, que é o responsável, inclusive, por esse serviço no hospital auxiliadora. Doutor Júlio, até gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância desses serviços que são oferecidos. Às vezes as pessoas não têm muito conhecimento, né? E a gente sabe que é uma área que as pessoas sempre buscaram o atendimento fora. Mas, a partir de hoje, as pessoas podem procurar esse serviço aqui em Três Lagoas mesmo. O hospital passa a ser referência nesse atendimento também de cardiologia. Bom dia, seja bem-vindo. Primeiro, bom dia. Bom dia, o agradecimento aí a todos da TV de nos dar essa oportunidade de divulgar um pouco sobre a realidade daquilo que a gente está propondo junto ao hospital auxiliador. Agradecimento também à administração do hospital que nos deu essa oportunidade. Então, a gente desenhou a cardiologia do hospital para que a gente pudesse dar um atendimento diferenciado e diversificado na cardiologia, desde o atendimento aos métodos não invasivos, aos métodos semi-invasivos e aos métodos invasivos até chegar no final da complementação da cardiologia, que é a cirurgia cardíaca. E os procedimentos com intervenção. Então, nós desenhamos a cardiologia, primeiro, trazendo recursos humanos. O hospital, ele tem uma logística de trabalho muito fácil. Primeiro, a localização dele já é uma localização interessante. O potencial do hospital é enorme. Atende SUS, atende o particular, atende os convênios, uma multimodalidade de atendimento. Então, vamos investir em recursos profissionais. Trouxemos profissionais com títulos, com reconhecimento na sociedade, com seis anos de residência e trouxemos para cá. Montamos um ambulatório. Esse ambulatório atende os pacientes do hospital, atende convênio. Nós temos também uma portaria muito ativa dentro do hospital para atendimento dos casos de urgência e emergência. E com isso, fomos buscar o quê? Aquilo que o paciente precisa, resolutibilidade. Consulta, internação, uma UTI boa, que falta são métodos. Trouxemos métodos mais simples, como router, mapa, teste ergométrico e a imaginação através da ecocardiografia. Na ecocardiografia, nós somos em três ecocardiografistas e dos três ecocardiografistas, nós damos assistência no hospital 24 horas, tá? Precisando de ultrassom, de ecocardiograma de urgências em unidade de terapia intensiva, em ambulatório, etc, etc. Trouxemos para cá também a ressonância magnética cardíaca, que muito nos ajuda. Não só em métodos diagnósticos, como métodos provocativos, tá? Ressonância magnética. Um exame já foi um salto. Trouxemos, logo após, a tomografia com a aquisição da angiotoma de coronária. É um método semi-invasivo anatômico, em que você desenha a coronária sem ter que fazer o cateterismo, tá? Então, esse método ajudou bastante a gente na complementação. A gente faz a tomografia não só do coração, mas também a gente faz a angiotomografia, incluindo o score de cálcio. Então, já foi um salto muito grande. Com isso, nós trouxemos também, complementando, já tínhamos aqui a sinal de coronariografia, que é o cateterismo cardíaco, para que a gente possa fazer angioplastia primária e procedimentos de angioplastia. Nós ainda não conseguimos oferecer esse serviço via SUS, a não ser por outras vias, vias convencionais não, mas convênios e particulares a gente já está atendendo. Então, o paciente chega hoje dentro do hospital com uma dor precordial e é confirmado que ele tem um infarto agudo do miocárdio, com indicação para se fazer uma angioplastia de urgência, que é um infarto com supra de ST, a gente já encaminha ele para a hemodinâmica e já dilata a artéria e salva esse paciente para que ele não haja a morte do músculo. Então, nós temos aqui, nós já comentamos um pouco dos métodos mais simples, chegamos no ajutomo, na sinal de coronariografia e complementando a isso, nós precisávamos o quê? Como é que você faz um exame, tem uma intervenção que se pode complicar? Vamos supor que você faz uma sinal de coronariografia e complica esse paciente de seco uma artéria, você tem que ter suporte. O que é suporte? Cirurgia cardíaca. Trouxemos um cirurgião cardíaco, um cirurgião cardíaco com toda a formação profissional reconhecida dentro dos critérios éticos profissionais. Estamos com um cirurgião que é o doutor Eduardo, que está aqui e também coloca marca passo e já faz telemetria. E essa realidade que o Marcos falou é realidade, a sala já está montada, Então, nessa sala o cirurgião já vai atender junto ao ambulatório do hospital e já vai fazer a telemetria de marca passo e os marca passos também que tiverem indicação, pacientes que tiverem indicação de colocação de marca passo, já vai ser colocado o marca passo e já faz a telemetria, que telemetria são as análises que a gente faz do gerador do aparelho. Então, o gerador do aparelho está lá, tem que colocar o aparelho para rodar a 70 bm por minuto. Então, ele vai lá, programa o equipamento. Então, para isso tem que ter o marcapacista. O nosso marcapacista é o próprio cirurgião que já coloca o marca passo e que já faz as análises do gerador. Então, eu acredito no seguinte, é claro que nós temos um caminho a correr. E aí, o que estava faltando? Unidade de dor torácica. O que é a unidade de dor torácica que a gente tem comentado e que talvez seja um dos focos da nossa reunião aqui hoje? A unidade de dor torácica é uma sala especializada para a coração. Isso é muito usado hoje nos centros de referência de cidades maiores, São Paulo, Capitais, Rio Preto, etc. A unidade de dor torácica é uma sala semi-intensiva da cardiologia, só que é da cardiologia. O paciente chega com uma dor precordial. Vamos lá, chega aí. Ah, doutor, estou com dor, tal, etc. Esse paciente precisa ter um atendimento diferenciado. Como é que vai? Chama a enfermeira? A enfermeira não está. Não, ele já vai para a unidade de dor. Ele é atendido pelo médico que está de plantão. Já sai de lá, já vai para a unidade de dor. Nós temos a enfermagem de plantão, a pessoa responsável por essa unidade já roda o eletro desse paciente. Já seria enzima, troponina, e já faz os eletos periódicos. Nisso, se precisar de alguma emergência maior, o médico está lá, até a chegada do médico plantonista da cárde. Chegou o médico plantonista, o médico assume. Aí, esse paciente, ele é desenhado num fluxograma? Isso é muito sério, porque a cardiologia é muito séria. E depende disso, o que vai acontecer com esse paciente? Bom, ele tem uma dor típica, esse paciente, seriou enzima, ele apresentou alteração elétrica, esse paciente já praticamente não fica lá, ele já é triado para uma unidade de terapia intensiva. Esse paciente, dá para ficar lá mais um tempo, porque não definiu aquilo que tem que ser feito. Esse paciente precisa de um eco de urgência, se dirige até lá, a sala, no eco de urgência. Esse paciente foi estratificado e precisa de uma angiotomografia para definir. Nós não conseguimos definir como é que está a coronária dele. Olha, tem que fazer uma angiotomografia. Nós estamos lá, fazemos, dirige ele para um angiotomógrafo, já lá faz a angiotomografia, não deu nada. Volta para a sala de unidade de dor, etc. Esse paciente precisa de um cateterismo, já vai direto para a angioplastia primária. Então, o que é a unidade de dor? É a sala que realmente define o paciente como de alto, de baixo ou de risco intermediário e o protocolo correto para se conduzir aquele paciente. O paciente chegou com um ataque cardíaco-ventricular grave, o paciente está lá, não está bem, já vai para a unidade de dor, o que precisa? Reversão, choque nele. Tem um cardiologista, se não precisar, dois. Está entendendo? Então, isso daí é uma unidade de dor torácica. E hoje, na verdade, é uma sala muito aceita dentro da cardiologia. E aumenta a complexidade? É claro que aumenta. Melhora o nosso atendimento? Melhora, porque tira o paciente do geral e já mostra que ele é um paciente que precisa de um cuidado especial. O paciente chega com uma dissecção de aorta, ele vai ser atendido numa sala de emergência, até ele chegar na UTI, que é uma hora ou duas horas, o paciente já morreu. Muitas vezes, ele tendo a unidade de dor torácica, ele já tem um atendimento especializado, diferenciado. Em 15 minutos, ele está no anjo-tômago. Ele está fazendo a tomografia, já está o diagnóstico definido, o cirurgião já está sendo acionado, etc. Então, essa que é a nossa intenção. E é claro, a gente desenhando isso é o caminho mais correto para que a gente chegue no fundamento, que é o melhor atendimento ao cliente. É claro que nós podemos ter falha, mas nós estamos desenhando da melhor maneira. E essa maneira como nós estamos desenhando é uma realidade. Nós estamos agora com o hospital para fazer ecocardiografia transofágica. Estamos agora conversando com os colegas para que a gente possa fazer ecocardiografia de estresse farmacológico, buscando todos os métodos que nós fazemos em instituições privadas, levando para um hospital, para que isso se torne realidade, para um atendimento para a massa populacional. Não, não queremos, mas olha, porque o paciente paga, ele vai fazer. Não, o paciente que não paga, ele também tem o direito. E hoje, francamente, a gente não busca isso só porque o paciente é do SUS, ou porque o paciente é um convênio. O atendimento, ele é unificado, chegou dentro do hospital unificado. Chegou na unidade de dor, não importa se o paciente é carente, se ele não é. Ele é um ser vivo, ele é um ser humano, merece o nosso respeito e vai ser atendido dessa maneira. E é assim que a gente tem desenhado essa cardiologia. Olha, ele precisa fazer um transesofágico, vamos colocar um tubo nele, vamos ver lá o que está acontecendo na horta dele. O paciente, muitas vezes, ele não tem condições de fazer uma angiotomografia, ele não tem condições de subir para uma UTI, ele tem que ser diagnosticado até lá na hora. Então, vamos lá, meu amigo, o doutor Érico, o doutor Flávio, o doutor Júlio, vamos lá, vamos fazer um transesofágico. Quanto tempo demora o transesofágico? Três minutos para passar uma sonda? Diagnóstico, está na mão. Diagnóstico acurado, preciso, tratamento correto. Nós podemos ter um desfecho deselegante, porém, a conduta até o desfecho foi correta. E é esse o nosso desenho, e é essa a nossa proposta. Desculpa se eu falei muito, mas a gente começa a se empolgar aqui. Falou super bem. Isso que eu falei, nós não estamos aqui de forma nenhuma para elucidar coisas mirabolantes ou sonhos. Nós estamos falando de realidade. Isso é realidade. E isso é muito bom. Eu até relatei isso aqui outras vezes. Meu pai, ele teve infarto, ele é um paciente que ele precisa de todo um atendimento especial nessa área. E a gente sabe o quanto a gente sofreu para ele ter esse atendimento. Teve que buscar em Campo Grande, na época não oferecia, quando ele teve um infarto há cinco anos atrás. Então, assim, a gente sabe o quanto que é difícil você não ter esse atendimento aqui. Agora a gente tem esse atendimento e a gente já viu outros pacientes também que tiveram que recorrer a outros municípios. E é bom você saber que tem na sua cidade esse tipo de atendimento e com profissionais renomados, né, doutor? Por isso é muito bom, deixa as pessoas um pouco mais tranquilas, principalmente numa área que é tão delicada como o senhor mesmo colocou, né? Eu gostaria de complementar o que o doutor Júlio falou. O Hospital Auxiliadora tem feito um investimento muito grande na parte de tecnologia. A gente está também... E a criança, doutor, vai ser atendida no Hospital Auxiliadora? O que nós temos de novidade na CARD? Isso é importante o senhor falar? E também, por que que uma unidade doutoráxica atende hoje e por que que ela tem um tempo de atendimento? Porque, antigamente, a gente tinha um serviço para a doutoráxica em que o clínico atendia. É isso que eu gostaria que o senhor falasse. Uma boa pergunta, Marcos. Primeiro, eu gostaria de deixar claro aqui. Eu não conversei em nenhum minuto com o Marcos antes de conversar. Nem sabia como é que era ser essa reunião. Então, aqui não existe conversa contaminada. Isso é muito importante, porque nada está sendo desenhado. Nós estamos falando aqui, numa conversa informal. Dor é tempo. Dor é tempo. A gente sempre fala que coração é tempo dependente. Se você tem uma artéria que entope, nós temos um tempo para abrir essa artéria. Qual é o tempo que a gente trabalha? 90 minutos. Chama tempo de porta-balão. O paciente chegou dentro do hospital, dor no peito, se comprovou que ele tem um infarto agudo miocárdio, com superdesnivelamento, segmento ST, esse paciente tem dois caminhos. Ou ele tromboliza e ele vai para a unidade de terapia. Ou pode até ser feita a trombólise do trombo lá, dentro da unidade de dor. Ou ele vai para uma angioplastia primária. O que é angioplastia primária? Eu faço o CAT, detecto a lesão culpada, vou lá com o catéter balão e abro a artéria. Coloco um stent ou não. Paciente reperfundido com 90 minutos. Ou 120. O que que quer dizer isso? Eu salvei o coração dele. Esse paciente, ele tem uma lesão no terço proximal de uma descendente anterior. Você sabe o que que é morrer aquele músculo tudo para baixo? Esse paciente, ele passa a ter insuficiência cardíaca, esse paciente passa a ter trombo, risco de morte, etc, etc. Esse paciente sai de lá andando com o coração dele recuperado. E a unidade de dor é o diferencial, porque tira o plantonista da porta e ele simplesmente dirige para a unidade de dor, chama o médico, o cardiologista, o cardiologista tem que estar lá. Ele assume a liderança. De um clínico, que muitas vezes até ele definir tudo, demora. Nós não, dá cardio. Ah, não é isso, 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 isso. Ah, precisa de um eco de urgência, tal, etc, já faz lá, tal, está todo mundo lá. Ah, não, vai para o CATE. Isso é definido na unidade de dor. Tempo é músculo. Time é músculo. Isso é importante a gente ter. Outras coisas, além disso tudo que o hospital tem proposto, no caso da pediatria que o Marcos falou, é que a gente está empenhado muito em fazer a neonatologia, tá, dentro do hospital. E na cardiologia pediátrica, o que nós temos para oferecer hoje? Ah, o atendimento. Tá, nós podemos hoje, dentro do hospital, fazer, hoje, ecocardiografia fetal, nós podemos fazer ecocardiografia pediátrica, dentro da cardiologia pediátrica. Ecocardiografia fetal, hoje, a gente acabou de ter uma licitação, ganha, dentro da prefeitura, tá entendendo? Feito pelo SUS. O que é a cardiografia fetal? A criança, a mãe, gestante, é uma gestação de alto risco, diabética. Gestação de alto risco, hipertensa, gestação de alto risco. Essa paciente, entre a 22ª e 28ª semana, vai, ela pode fazer um ultrassom do coração fetal, e diagnosticar se essa paciente, ela tem uma gestação de alto risco. Se a criança, ela já é doente, cardiologicamente, ela vai para um centro especializado, o médico, quando vai receber a criança, já sabe do diagnóstico de cardiopatia, uma transposição dos grandes vasos. É cirúrgico? É. Então, vai já para um centro especializado, porque, com uma semana, essa criança é feita a cirurgia de jateni e resolve o problema da criança. Tudo isso é tecnologia avançada, tudo isso é a maneira mais acurada. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu respondi, o que é? É que a gente começa aí, nos próximos dias, a ter a Ananatal, então, a gente está formalizando a Ananatal, mas a Ananatal é como uma UTI adulta, só que tem um diferencial. Ela tem todo um aparamentado de especialidades que ficam na retaguarda. Já foi habilitada a Ananatal, Marcos? Não, habilitada não, porque ela, no início, não vai ser habilitada pelo Ministério ainda. Porque, primeiro e depois que você começa as atividades, é que você faz essa habilitação. Então, nós temos um contrato com o município e com o Estado, que vai revigorar, a partir da data da abertura, que vai fazer com que a gente tenha o serviço prestado Ananatal para o município e para o Estado. Depois, sim, vem a habilitação. Isso já, o quê? Nesse mês, no próximo mês? A gente tem expectativa de 1º de agosto começar a Ananatal, mas a gente está dependendo de um membro importante da equipe, que é o coordenador da equipe de Ananatologia, que a gente ainda está em busca. E a escala perfeita a gente tem para setembro, porque o profissional está em outra localidade. Então, ele tem que sair dessa outra localidade para vir para o Hospital Auxiliador, ou compor a equipe, né? E a escala perfeita está em setembro. E conseguimos fechar a escala em setembro com todos os profissionais, para agosto ainda não, por conta do time, que está muito em cima. A gente adquiriu aí os equipamentos todos de ponta da Anel, inclusive um portátil de cardio, o ultrassom portátil com cardio. O G50, que é um equipamento de ponta, então o hospital passa a ter esse equipamento também de ponta para dar todo esse amparo para exclusividade para Ananatal. E a gente teve aí a nossa tomografia, que foi adquirida há pouco tempo, e que é a fase de tomografia. Então, tudo isso que o doutor Júlio falou, são investimentos que o Hospital Auxiliadora vem buscando de ponta. E importante, né, Marco? Porque a gente sabe o quanto que as mães, né? Quanto que foi essa luta para ter o UTI neonatal, quantas crianças foram transferidas para Campo Grande, aquela dificuldade toda, e vai se tornando uma realidade, né, Marco? Se Deus quiser. No dia 30, a gente está em tratativas também para ter o cirurgião pediátrico. Olha. Aqui vai começar aí no dia 30 de agosto. Então, vem uma equipe também para cá, para cirurgia pediátrica, para dar amparo também para Ananatal. Que bom, ótimas notícias. É claro que a gente não gostaria que esses serviços fossem usados, mas quando necessário tem que ter, né, Marco? Mas imagina que tudo isso acontece hoje a quatro horas de distância. Exatamente. Uma Ananatal hoje temos, uma Ananatal próxima dentro do município, que hoje só existe Ananatal na Cacemes. Mas, como complexidade hoje da referência, não existe, é Campo Grande. E a cirurgia pediátrica é Campo Grande. Então, quer dizer, passa por essa estrada toda até chegar lá com uma criança. Hoje isso tudo vai acontecer aqui. Que ótimo. Então, para nós, não é só para auxiliadora. Eu acho que para a região toda é um ganho. Tendo seus profissionais procurando cada vez mais a nossa região para se instalar, profissionais especialistas, né, em que nós não tínhamos tantos profissionais assim. Agora estamos tendo essa procura toda. Então, é porque a gente está crescendo como instituição de saúde. E isso também está fazendo a região crescer. Trazendo segurança até para as empresas que hoje se alocam dentro da região. Exatamente. É muito bom a gente ver esse avanço do Hospital Auxiliadora. Ainda voltando a falar da questão da cardiologia. Esse serviço, então, por enquanto, ele é convênio e particular. Não é oferecido ainda pelo SUS. Hoje, quem atende todo o SUS, hoje, dentro da cidade, da região, é o auxiliador. Mas, no futuro, vai ser o regional, que é o Estado. Então, a gente hoje atende todo o SUS. Nós temos todo o atendimento pelo SUS. A única coisa que não está habilitada é a imundinâmica do serviço hoje, da cardiologia. O resto tudo a gente está disponibilizando para o SUS também. Pode complementar, doutor. Só complementando aqui, no caso da UTI neonatal, é muito importante o método gráfico também na cardiologia. Porque muitos dos pacientes que entram na unidade de terapia intensiva, na neonatologia, muitos deles são cardiopatas. Então, a gente precisava de equipamento específico. Então, foi adquirido esse equipamento, que é um ecocardiograma Philips. Inclusive, a gente deu um aval muito grande e uma força muito grande para que fosse adquirido esse equipamento. Que é um equipamento excelente para se trabalhar. E é claro, quem são os profissionais? Volto a dizer, nós somos cardiologistas, basicamente, de adultos. Então, nós já temos cardiologistas especializados para se fazer a ecocardiografia fetal. E esses profissionais é que vão se dirigir. Tudo isso é feito. Depois, discute-se os casos. Nós estamos montando agora, e já começamos agora, a partir de agosto, discussão de casos clínicos, científicos dentro do hospital. Mostrando, realmente, que a gente quer mudar toda a maneira de se ver a cardiologia. Eu respondo pela cardiologia. Eu não gostaria de me ater às outras especialidades. A gente está muito ligado, também, à oncologia. E são colegas maravilhosas. Como a gente tem ligações com a cirurgia, com a clínica médica, com todos. Mas a gente responde pela cardiologia, é o foco daqui, a cardiologia. Mas a neonatologia é um apêndice muito sério, muito importante. Assim como a gente tem buscado, também, a importância na paciente gestante. E são pacientes que, muitas vezes, carregam uma criança cardiopata que já vai para um atendimento na neonatologia de alta complexidade. Então, uma coisa busca. Logo, logo, está chegando o cirurgião. Você está entendendo? Muitas vezes, podemos até trazer, e isso já é... Já estamos pensando no cirurgião cardíaco para a pediatria. Até conversei com o Marcos. Você vem trabalhando junto com um colega da cirurgia do adulto. E eles entram em junto, um ajuda o outro. Se é uma cirurgia cardíaca pediátrica, o cirurgião adulto ajuda o cirurgião pediátrico. Se é uma cirurgia adulta, o pediato ajuda o adulto. E assim a gente procura fazer uma equipe multidisciplinar, um hard team, dentro da cardiologia. Que é muito complexa a cardiologia. A cardiologia envolve uma multimodalidade de procedimentos. E cada procedimento, um especialista reconhecido com a RQE. Hoje, nós temos ergometrista que tem que ter RQE. O ecocardiografista, hoje, para a formação de um ecocardiograma, de um ecocardiografista, ele precisa de dois anos de clínica médica, dois anos de cardiologia, dois anos de ecocardiografia e mais seis meses de transesofágico, um procedimento mais especializado. Então, são profissionais muito, muito desenhados dentro da sociedade. Isso, para você conseguir chegar agora, nisso que nós estamos, não é fácil. Eu sempre acho, eu acho que nós conseguimos fazer, em um ano, 20 anos. Dentro de uma realidade muito bacana. Eu agradeço muito ao Marcos, porque, na verdade, quando eu conversei com ele, eu falei assim, vamos comprar um Jotomo. Não, mas tá, vamos comprar que vai valer a pena. Hoje, está aí, está instalada. Belo de um aparelho Simens. Ninguém pode falar nada. Nós estamos fazendo o melhor. Isso tudo já é oferecido para a sociedade de uma maneira direta ou indireta. Mas já é uma realidade. O exame, muitas vezes, a gente sabe que tem um custo, mesmo para o paciente que ainda não está liberado para o SUS, mas, mesmo assim, está liberado para a sociedade. O paciente vai lá, dá um jeito, o hospital arruma um jeito, uma maneira, tal, 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 e a gente consegue, de uma maneira direta ou indireta, ter o exame. O mais importante é ter o exame, como vai ser confeccionado. Depois, a gente vai definir. Nós estamos com a dificuldade do contraste nesse momento, né, doutor? Dificuldade gravíssima, que até em São José do Rio Preto, em São Paulo, eu andei ligando, nós estamos tendo dificuldade de contraste, porque, na verdade, o contraste para fazer angiotômico já é diferente do contraste para fazer a tomografia. Eu nem o sabia, eu fiquei sabendo esses dias. Mas aí tentamos fazer via hospital, fazer um convênio aí com as empresas, com as empresas também. Eu não sei em que pé que está, mas tudo é problema. Contraste 300 é para tomar um contraste normal. Ele já está vivendo isso. Ele fala que o problema é no Canadá, outro fala que é a guerra da Ucrânia, outro fala isso, etc. Enfim, está faltando contraste no Brasil inteiro. É um pecado isso daí. Muitas vezes, você precisa definir uma situação e você não define, porque tem o aparelho, tem o técnico, tem o laudista, etc, etc. E outra coisa, só complementando mais uma coisa, o profissional que vai trabalhar dentro da angiotomografia são profissionais altamente reconhecidos. Não existe brincadeira. A doutora que é responsável por assinar o laudo, ela está lá em Rio Preto, tem um centro especializado só de angiotomografia e é uma parceira nossa, a donatora Mariana Spot. Está entendendo? Profissional altamente qualificada. Não existe brincadeira daqui para frente. Ou melhor, nunca existiu. Está entendendo? Mas só que agora, a gente vê que a gente tem um caminho a seguir com toda essa equipe, com toda a administração alinhada, com toda a sociedade esperançosa para que se haja um atendimento melhor e com a administração do nosso lado. Eu acho que o que a gente vai desenhar daqui a uns anos é merecido pelo que a cidade é. Pelo que a cidade é de Três Lagoas, cidade maravilhosa, o Bolsão de Três Lagoas, o Bolsão Sul-Mato-Grossense, com todas essas cidades satélites hoje que vêm para cá e que vai continuar vindo, ou por via auxiliadora, ou por via hospital regional, Paranaíba, Cacilândia, Brasilândia, Inocência, Água Clara, etc. E todo o reconhecimento do Bolsão em cima dessa medicina que está se criando aqui dentro de Três Lagoas. Então, parabenizo a todos. E para mim, hoje, é um orgulho muito grande estar participando disso e fazendo o melhor que a gente pode. Isso é muito bom. A gente sempre torceu muito para que Três Lagoas se tornasse referência em saúde. E a gente tem visto isso acontecendo agora com o hospital regional, auxiliadora, que vão trabalhar unidos. Isso é muito bom. Nenhum veio para dividir com o outro. Pelo contrário, veio oferecer mais serviço para a população. Isso é muito bom. A gente poderia ficar aqui falando sobre cardiologia, né, doutor? Bastante tempo, porque a gente sabe da importância desse atendimento. Eu, em especial, enfim, passei a querer conhecer muito mais depois que meu pai teve infarto. Então, a gente sabe da importância desse atendimento. Por conta do nosso horário, não dá muito tempo de a gente continuar falando sobre esse assunto, mas eu quero aproveitar a presença do Marco Caldeirão, porque tem a costelada beneficente em prol do hospital auxiliadora, né, Marco? Como que estão os preparativos? Convite já à vendas? Pessoal, o convite está à venda dentro das unidades do hospital. Temos aí equipes também vendendo o convite. Ele é um movimento solidário. Essa solidariedade que a gente está buscando é em prol dos pacientes da Hemodiális. Então, nós estamos aí com esse movimento todo, tentando adquirir dois equipamentos para o nosso Hemodiális hoje, que estão precisando, que é portátil, para fazer, atender o paciente dentro da nossa UTI. Então, você que... Eu sei que a nossa data de costelada é no dia dos pais. Então, leve a sua família para participar da costelada, leve o seu pai para participar com a gente. É um momento beneficente, é uma costelada simbólica, é um valor de R$ 80,00 que a gente está para adquirir o convite por pessoa. A gente vai... Por que a data foi dia 14? É por conta que a gente está utilizando o espaço do encontro da Motoshow, que começa na sexta-feira, no sábado e no domingo, na nossa costelada. Lá vai ter diversos shows e a gente vai estar junto lá. Esse movimento, a gente espera conseguir adquirir esses convites para ganhar um prato especializado da nossa costelada, a nossa quarta costelada. Era para ser a sétima costelada, mas teve a pandemia, então a gente teve que ficar paralisado há algum tempo. Nos ajude aí, esse movimento é um movimento em pró das pessoas que estão buscando atendimento para o sistema único de saúde. Claro que o hospital hoje é filantrópico, ele tem obrigatoriedade de 60% de atendimento para o SUS e 40% para o convênio. Hoje atendemos 80% para o SUS, precisamos da movimentação da sociedade para continuar crescendo e cada vez mais tendo um hospital de ponta, porque o nosso maior princípio é cuidar do paciente. O nosso paciente, o carisma das irmãs talisianas é buscar esse atendimento humanizado para toda a sociedade. E, principalmente, o retorno para a sociedade, que é o nosso paciente, que hoje tem um hospital que ele é atendido pelo SUS e que dá tão quanto para ele um know-how de ter um convênio. Então, cuide do nosso hospital, ajude a gente a crescer. Ajudando a gente a crescer, a gente está ajudando a sociedade, que é o que nós desenvolvemos nas nossas atividades todas para isso. Obrigado pelo momento aqui, viu, Ana? Nós que agradecemos, nós estamos sempre de portas abertas para o Hospital Auxiliador. A gente sabe da importância desse hospital, da seriedade que a direção toque esse hospital. Isso é muito bom e é por isso que a gente conclama. Quem pode ajudar, a gente vamos colaborar. Você vai estar participando de um evento bacana. Como o Marco disse, pode levar teu pai, evita cozinhar. E no dia dos pais, leva o pai, leva a mãe, todo mundo junto para esse evento. E você, em contrapartida, vai estar ajudando o Hospital Auxiliador. Quem quiser comprar os convites, já estão à venda. Já, já estão à venda. Estão todos distribuídos na rua. Se não conseguir comprar o convite, procura a gente na direção, que a gente dá um jeito, viu, pessoal? Oi, Adriano? O prato. O prato? Oxe, comprando o convite, vai ganhar o prato. Prato muito bonito. Eu tenho os três pratos, né? Eu não estava aqui na primeira costelada, eu comecei a partir da segunda costelada. É um momento de 1.200 pessoas lá na Arena Mix. Então, dia 14, esperamos vocês. Vai ter bingo lá também. Nós vamos começar um bingo de manhã e depois fazer um bingo de tarde. Prêmios legais. E o mais importante de tudo é a gente estar junto no momento de estar no hospital, junto com a sociedade, divulgando o nosso serviço, junto com todos os profissionais aí. Agradeço muito, doutor Júlio. Doutor Júlio é muito simples, mas é um cardiologista que é o primeiro cardiologista da cidade, o mais antigo da cidade. Não é pela sua idade, não, doutor Júlio. Mas o respeito que a gente tem pelo doutor Júlio e pela equipe e pelo trabalho que o doutor Júlio e a do Cor vem fazendo junto com o Hospital Auxiliadora. Então, isso faz com que a gente fique muito feliz e cada vez cresça, cada vez mais junto aqui nesse momento de o Hospital Auxiliadora crescer. Vamos para outras atividades, como a Anel, com outros serviços que o Hospital vem trazendo para melhorar cada vez mais. Obrigado, Ana. Muito bom a gente divulgar essas novidades, gente. O espaço aqui no RCN Notícias está sempre aberto para o Hospital Auxiliadora. E agora é o momento também de você ajudar o hospital. O hospital ajudou tanto no momento da pandemia, não foi? Quanto os profissionais dedicaram boa parte do seu tempo para salvar vidas, né? No momento da pandemia, que não podia sair, né? Agora já está liberado os eventos. É o momento de você, inclusive, dar a sua contribuição para esses profissionais, para esse hospital tão importante. Fica o convite, inclusive, para você participar da Costelada Beneficente. Nós queríamos bater a meta, viu? Na última Costelada, nós fizemos uma prestação de contas aqui, nós arrecadamos 100 mil reais. Olha! E compramos tudo em cama para o Hospital Auxiliadora. Que bom! Então, hoje nós queremos comprar dois equipamentos remodiários. Então, a meta é a mesma, é juntar, unir 1.200 pessoas. Também, o hospital não faz um evento para seus funcionários no final de ano. Então, a nossa festa é a Costelada e é tradicional. Que maravilha! Eu quero agradecer também a presença do Dr. Júlio Calil. Dr. Júlio, muito obrigada. Bom trabalho para vocês, que vocês tenham bastante sucesso aí nesse novo atendimento, enfim, toda essa estrutura, tá bom? Obrigado.